Agora, nós vamos receber uma participação especial aqui no nosso programa. Nós vamos receber o deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Ele que é integrante da CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Também é relator do PL, dos Planos de Saúde. E também é vice-líder do bloco parlamentar composto por alguns partidos como União, União Brasil, PP, PDT, PSDB, Avante, Solidariedade, Patriota e a Federação PSDB Cidadania, com mais de 170 deputados. Deputado, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no nosso programa hoje. Eu vou começar já com a questão do decreto, porque há ali o objetivo do presidente Lula de reverter políticas que foram adotadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou a circulação de armas no país. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual a sua avaliação sobre as novas regras que foram divulgadas hoje e se o senhor considera que falta algo, se há novos passos, novas medidas que podem ser adotadas nesse sentido de reduzir o armamento no país. Primeiro, é um prazer falar contigo, Vitor, falar com a Marina, falar com toda a audiência da Carta Capital, audiência que eu faço parte, me insiro enquanto leitor, enquanto pessoa que se informa através dos textos que vocês divulgam. É uma grande honra poder participar desse debate, desse diálogo com todos vocês. Quero também parabenizar o presidente Lula, o ex-governador do Estado do Maranhão, hoje ministro da Justiça e senador da República, Flávio Dino, por ter liderado esse processo, desse combate à violência, da garantia de segurança, garantia à vida de todo cidadão brasileiro. É bom destacar aqui, com base em dados, que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 divulgou uma queda de 2,4% do número de mortes violentas intencionais. Mas, apesar dessa redução, é bom frisar que essas mortes, elas ocorrem em sua ampla maioria, majoritariamente, por crimes esses cometidos com armas de fogo. Então, o objetivo do ministro Flávio Dino, do presidente Lula, o nosso objetivo é que as armas estejam em mãos certas, em mãos daqueles que buscam fazer política de segurança pública. Por isso que esse decreto veio de forma muito positiva, restringindo, garantindo incentivos para a entrega das armas, para que essas armas não caiam em mãos erradas. O decreto, ele vem com uma proposta muito positiva, acredito que os resultados serão positivos, de curto, médio e longo prazo, e também com essa proposta que caberá a nós, no Congresso Nacional, regulamentar, transformando em crime hediondo, aqueles crimes cometidos em escolas. Algo que, infelizmente, tem aumentado muito o nosso país, e por isso precisa tornar a lei mais rígida, para que ela tenha um caráter muito mais do que um caráter punitivo, mas um caráter, sobretudo, pedagógico, para desestimular essas práticas. Perfeito. Deputado, eu venho bem nesse sentido do preventivo. A gente teve, então, uma liberação nos últimos quatro anos total, uma flexibilização que afrouxou todos os sistemas de fiscalização. E aí a gente teve, do começo do ano para cá, o ministro Flávio Dino e o Lula, junto com a Polícia Federal, tentando fazer um recadastramento dessas armas. Nesse sentido de complementação da lei, o que a gente pode fazer com essas armas que já estão em circulação e que a gente não tem registro delas? A gente sabe que o Exército pecou ali, falhou nessa fiscalização, nesses registros, em saber quais armas estão circulando e qual quantidade, com quem estão. Como é que a gente pode fazer para ter o maior controle a partir de agora? Esse já é um ponto que o decreto busca resolver. A fiscalização caberá à Polícia Federal. Haja visto esses erros cometidos por aqueles que deviam fiscalizar e não fiscalizaram. É bom destacar que a violência, principalmente na região norte, nordeste, a região da Amazônia, e aí não é só a Amazônia, mas a região amazônica que engloba a região norte e parte da região nordeste, o crime aumentou muito. E isso ocorreu, principalmente no ano 2000, para cá, quando o PCC e o Comando Vermelho passaram a ocupar essas áreas, com o escoamento desses movimentos criminosos para essas áreas. E é por essa razão que o controle das armas e das munições é muito importante, porque essas facções, elas se alimentam do desvio de finalidade dessas armas. Por isso que o decreto trabalha muito claramente com a redução das armas e munição, para que haja uma redução no acesso por parte de civis, e aí eu destaco também os caçadores, atiradores, colecionadores, criam um programa muito firme de recompensa para a recompra dessas armas que eram de uso permitido e passarão a ser de uso restrito. Então, nós acreditamos que não é algo que, infelizmente, tem como resolver a curto prazo, mas a médio e longo prazo haverá essa redução gradativa. Infelizmente, era algo que deveria ter sido pensado há muito tempo. Nos últimos quatro anos, houve um incentivo muito grande com a distribuição de armas, querendo colocar na cabeça do subconsciente, das pessoas de que, para ter segurança, é preciso armar a população. Pelo contrário, a gente vê exemplos dentro do próprio parlamento, a deputada Zambelli, saindo no dia da eleição com uma arma na mão pelas ruas de São Paulo, porque simplesmente um sujeito lá discordou dela. E aí vamos aqui até exagerar, indo além do fato real. Digamos que ele tenha xingado, digamos que ele tenha cuspido, digamos que ele tenha ofendido a Zambelli. Não justifica, é desproporcional, demonstra seu total desequilíbrio para possuir uma arma. Imagina uma discussão simples no trânsito, alguém corta outra pessoa, estaciona numa vaga que outro iria estacionar. É totalmente desproporcional o desequilíbrio de alguém com uma arma. Se sente muito mais forte, se sente encorajado. E ali o que seria uma simples discussão, uma simples ameaça, ou um crime de menor potencial ofensivo, pode culminar na perda da vida, que é o maior bem que uma pessoa pode ter. É por isso que nós, repito, defendemos armas nas mãos certas. E quem são essas mãos certas? É quem faz segurança, são guardas municipais, polícia civil, polícia militar, forças armadas, exército, marinha aeronáutica, e aos civis não é adequado o uso das armas para a sua proteção, até pelo contrato social e por estarmos diante de um Estado democrático de direito. E a gente está falando não só também de discussões que podem ocorrer a partir de uma discussão de trânsito ou uma discussão de bar. A gente está falando no momento que a gente está num país extremamente polarizado politicamente. Então, isso também causa muitas paixões e amores. Isso traz com a presença de armas na sociedade um perigo ainda maior. E aí, nesse sentido, a gente teve o Estatuto do Desarmamento por muitos anos sendo válido, e aí a gente foi vendo isso se desmantelar aos poucos e o reabilitamento da população civil. A gente está indo para um novo Estatuto do Desarmamento? Isso é um projeto? Isso é uma realidade possível? Olha, eu não descarto a possibilidade dessa atualização. Os tempos são outros. A legislação tem que refletir os anseios da sociedade e os problemas sociais. A gente não pode se apegar a um texto que foi bom no passado, mas um texto que não resolve os problemas da atualidade. Então, não descarto a atualização desse texto. O que nós buscamos é, de fato, debater essas questões, como, por exemplo, aqui o próprio decreto já prevê que os CACs não poderão funcionar ali num raio onde existam escolas, exatamente pelo alto índice de criminalidade dentro das escolas, de homicídios que estão sendo praticados dentro das escolas. e, além disso, a previsão de que esses crimes sejam crimes hediondos, sejam considerados crimes hediondos, exatamente para que essa pena ela possa cumprir os três caráteres. Caráter punitivo, de punir, de punição, coercitivo e, sobretudo, pedagógico para desestimular a prática desse crime que é um tanto quanto absurdo. A gente viu situações aí de crianças perdendo a sua vida, jovens, pequenas brincadeiras bobas e apostas que saem das redes sociais, que vão para as ruas, que entram nas escolas. Então, é muito importante esse enrijecer da legislação, até para que não haja publicidade de arma de fogo na internet, para que isso não seja uma forma de incitar as pessoas a se comportarem de forma violenta ou ter o desejo de ter uma arma. Então, são medidas extremamente necessárias. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso com essa proposta, com esse decreto e com a possibilidade de debater essa questão na Câmara Federal e no Congresso Nacional. Bom, gostaria de poder alertar para que as pessoas comentem aqui na nossa caixa de mensagens, registrem aqui as suas opiniões, suas impressões, mas também coloquem de onde vocês estão falando. É importante que a gente saiba onde nós estamos alcançando. Então, coloque aqui sua cidade, o seu estado, para que a gente saiba de onde você está assistindo ao nosso programa. Deputado, a gente vai trazer, depois da participação do senhor, aqui alguns detalhes sobre a questão do decreto e do armamento, mas eu gostaria de poder introduzir outros temas com o senhor para que a gente possa aproveitar a sua presença. E eu gostaria de poder falar sobre a participação do senhor na CPMI dos atos golpistas, porque nós tivemos o último depoimento foi o do militar Mauro Cid, que era chefe da ajudância de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Ele que prestou depoimento à CPMI como testemunha mas acabou ficando em silêncio. Ele aproveitou uma decisão em seu favor do Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus, que havia permitido que ele ficasse em silêncio nas questões que não fosse incriminá-lo. Mas ele se recusou, por exemplo, até mesmo a informar a sua idade num questionamento à deputada Jandira Feghali. Eu gostaria de perguntar para o senhor em relação a esse tema, porque nesta semana a gente viu uma decisão do MPF, um parecer do Ministério Público Federal, afirmando que o militar Mauro Cid não cometeu abuso do poder de silêncio naquela ocasião, porque a CPMI havia entrado na justiça para questionar o Mauro Cid por ter ficado em silêncio e agora o MPF rejeita investigar essa questão por entender que o Mauro Cid não abusou do direito ao silêncio. Como é que o senhor viu esse parecer do Ministério Público Federal e se o senhor acredita que ele na verdade sim abusou do poder do direito ao silêncio concedido pelo Supremo Tribunal Federal? Eu respeito esses debates, mas eu entendo que eles não têm importância nenhuma para a investigação, criar uma polêmica com algo que não traz nenhum fruto. Eu sou advogado, doutor em direito constitucional pelo UDP, defendo a Constituição, estudo a Constituição, garanto e busco a defesa dos direitos sociais fundamentais, principalmente os direitos que estão previstos ali na Constituição lá no seu artigo 5º e seguintes e é por essa razão que o direito que todo cidadão tem de não constituir prova contra si é um direito inviolável, eu não vou ser contra jamais esse direito por mais que eu saiba e eu entenda que o Mauro Cid cometeu erros, cometeu crimes sujou a sua carreira. Então, o direito constitucional que ele assiste, que me assiste, que assiste a todos nós, quem está nos acompanhando, de não constituir prova contra si é um direito fundamental, um direito constitucional. Claro que, na minha opinião, o Mauro Cid exagerou. Perguntar quantos filhos ele tem, qual a idade dele, são questões simples, ele poderia muito bem responder, nada impede que ele responda, mas também não tem nenhuma relação com a investigação. vamos ser franco aqui, quantos anos ele tem, quantos filhos ele tem, não tem razoabilidade esse tipo de questionamento, parece mais pegadinha, aquela brincadeira juvenil de fazer perguntas para pegar na contradição, mas que não importam para a investigação, pelo menos eu não entendo conexão com a investigação, quantos anos ele tem ou quantos filhos ele tem, mas houve, claro, um exagero da parte dele. Eu entendo o posicionamento do MPF e só lamento para o Mauro Cid, eu alertei isso durante a OITIVA, quando formulei questionamentos a ele, porque no silêncio dele, quando ele não colabora para investigar, nós que fazemos parte dessa conquista parlamentar de investigação de inquérito, não temos outra alternativa a não se avançar nas investigações por outros meios e outras formas até mais eficazes, como por exemplo, chamar a esposa dele, a Gabriela Cid. Mas por que chamar a esposa dele? Não é perseguição, não é pressão, mas é porque ela está envolvidíssima com os atos do dia 8, troca de mensagens, falando como é que faz para contribuir, quem vai comprar o cachorro quente, que os descartáveis são muito importantes, que as pessoas precisam sair das suas casas, sair das suas cidades, dos seus estados, ir até Brasília, ocupar as ruas, que agora, diferente do dia 7 de setembro, o presidente, no caso, ela se refere ao Jair Bolsonaro, tudo isso que eu estou falando, abre aspas, são falas, mensagens da Gabriela Cid, falando que se as pessoas ocuparem as ruas, o presidente ia ter força, são suficientes para um golpe, foi ela que falou isso, trazendo informações até internas do exército, ele poderia dizer, olha, o que disse foi isso, foi uma conversa que minha esposa ouviu, eu estava almoçando com ela, falando ao telefone, ela ouviu, ela levou isso para frente, ele perdeu a oportunidade de esclarecer, quando ele não fala, cabe a nós chamar a Gabriela Cid, cabe a nós requerer outras informações, como por exemplo, a quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo financeiro, a quebra do sigilo de mensagens, de WhatsApp, de e-mail, de outras pessoas que estão próximas do malucídio, o irmão, o pai, as empresas que ele tem fora do país, como é que pode um tenente coronel ter uma casa nos Estados Unidos avaliada em bilhões de dólares, então, são informações que a gente tem como ter acesso, inclusive a CPMI já solicitou algumas informações, mesmo durante esse período de recesso das atividades aí na Câmara, no Congresso, está recebendo informações, a gente tem acesso pelo computador, algumas informações eu já estou lendo, referente à existência ou não de uma empresa no nome dele ou de algum familiar no exterior, então assim, só lamento a malucídia, porque, no caso, o Estado Democrático de Direito, a Constituição, ali não me faz ter condições de afirmar de que quem cala consente, mas a gente sabe que quem cala tem algo que teme, e se teme, tem algo que deve, então se deve, se teme, se cala, a gente tem como buscar por outras vias, e muito mais do que a afirmação dele, do que a confissão dele, é a prova documental, é a mensagem no WhatsApp, é o e-mail recebido, é o e-mail enviado, é o extrato, é a movimentação estranha nas contas do Mauro Cid, do pai, do irmão, da esposa, então assim, só demora um pouquinho, mas é como todos nós sabemos, a justiça, ela tarda, mas ela não fala, e a verdade vai aparecer. Perfeito, deputado, eu sempre tento trazer aqui um pouco de voz, para a gente tirar essa mentalidade punitivista, que por vezes a gente se vê nela, só que ao se ver nela e permitir que determinados direitos sejam superados para um fim maior, na verdade a gente está colocando o Estado contra nós mesmos, a gente está tirando do outro um direito que também é nosso, que a gente precisa preservar e manter ele vivo, então eu entendo os nossos espectadores aqui que por vezes vêm no nosso chat e reclamam um pouco desse posicionamento quando eu falo que a gente precisa ser menos punitivista, que a gente precisa seguir os ritos legais, a gente veio agora de um processo que anulou todas as sentenças contra o presidente Lula, exatamente por não seguir todos os trâmites necessários, por haver ali interferências, imparcialidades, então a gente precisa respeitar os ritos processuais, eles são muito importantes para a gente conseguir chegar de fato numa resposta mais efetiva do Estado e não deixar com que ele engula a gente nessa falta de direitos e não preservá-los, né? Mas partindo desse assunto já... Opa! Só um parênteses antes de caminhar para um outro assunto, eu em sala de aula quando estou debatendo o processo penal, o direito constitucional com os alunos na universidade, eu costumo dizer o seguinte, para cometer crimes, para fazer algo errado, tu não precisa seguir procedimentos, tu faz de qualquer jeito, tu não precisa seguir regras, porque tu está cometendo um crime, um ato ilícito, um ato ilegal, mas para cumprir a lei, para fazer com que a lei seja cumprida, tu tem que seguir regras, tu tem que seguir um processo, tem que seguir um procedimento, tem que garantir o contraditório, ampla defesa, sob pena de viciar e anular todo o processo de investigação, e é por isso que demora, é por isso que fazer justiça, por isso que a justiça, ela é até lenta, eu concordo, é lenta, é dar uma agonia, a gente fica, meu Deus, ele está mentindo, está na cara que ele errou, está na cara de que ele fez rachadinha, está na cara que eles planejaram um ato terrorista, o dia 8 foi a ponta do iceberg, eles queriam sim dar um golpe de Estado, eles queriam gerar essa sensação de instabilidade, para ocupar, permanecer no poder, não por força do voto, como manda uma democracia, mas por força de um golpe, e eles foram competentes, inclusive para isso, mas para poder ligar os pontos, tem que seguir todas essas regras, todos esses procedimentos, para que não haja nenhum tipo de vício, e eles possam sobreviver adiante a uns erros na investigação, mas bora acalmar o coração de que já deu certo, a democracia venceu, e que sim, nós vamos conseguir através dessa CPMI, e além dessas sardinhas que estão presas ali, aqueles a quem eu me refiro, que estavam lá depredando, não só o Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo, a Câmara, o Senado, o Poder Judiciário, o prédio do STF, depredando Brasília, jogando ônibus de cima de uma ponte, tentando invadir a sede da Polícia Federal, mas nós vamos sim, identificar, punir, com todo rigor que a lei prevê, aqueles que têm privilégios, que têm dinheiro para financiar, que se escondem através de um cargo, através de um mandato, nós vamos sim, identificá-los e puni-los com todo rigor que a lei prevê, isso é uma questão de honra para todos nós, em defesa da nossa soberania, em defesa da nossa democracia, em defesa da memória do povo brasileiro. É, o que a gente prevê é que essas sentenças sejam definitivas, que essa condenação, de fato, caso ela exista, que ela venha de forma definitiva, para que a gente não, na pressa de dar uma resposta, a gente atropelhe aí ritos necessários e que isso seja uma anulação no futuro. Então, galera, vamos ter calma que os caminhos estão sendo seguidos, né? Mas mudando aqui, de fato, para ganso, né? A gente, essa relação do Congresso com o governo, a gente vê que nos últimos dias, principalmente o Lula, tem dito aí nos seus discursos que cada dia a gente da imprensa noticia que o cargo de um dos ministros está por um fio, né? Que todos os ministros, que alguns dos ministros ali estão com nomes muito cotados para serem trocados, para atender demandas do Centrão nessa tentativa de formar uma coalizão mais ampla, para que não se passam percalços. Inclusive, a Gleisi, a presidente do PT, assumiu ali que o PT pode perder alguns cargos nessa tentativa para que não tenha mais nenhum solavanco quanto às faltas do governo no Congresso. E aí, a preocupação, pelo menos a preocupação que me gera, sendo mulher, é o risco das mulheres perderem os cargos nos ministérios, né? A gente já teve a Daniela Carneiro do Turismo que, por uma questão de partido, porque deixou a União Brasil, o cargo também foi colocado à disposição para outro ministro agora do partido. E aí, a gente tem boatos ao redor do nome da Luciana Santos, da Ana Mosler, a gente também tem o nome da presidente da Caixa, Rita Serrano. Com essa questão, deputado, o que pode acontecer? Você acha que existe alguma troca que seja mais próxima de acontecer? Há a possibilidade dessas mulheres perderem os seus cargos e serem trocadas por outros homens que assumam o seu poder? Olha, Marina, eu sempre busco responder de forma muito franca, sendo claro, de coração para coração, sem mentiras, sem devaneios, sem parábolas. É um risco, é um risco que se corre, né? A gente precisa ter governabilidade, a gente precisa aprovar os projetos que são prioridades para a população, para as mulheres, para as pessoas com deficiência, para os mais vulneráveis, para aqueles que mais precisam. Há, claro, um risco de que esse governo, o que não pode acontecer é o governo perder a sua identidade. As pessoas precisam olhar para o governo e se identificar, sim, ver mulheres, negros, pessoas com deficiência, se enxergar naqueles que têm a oportunidade de levantar a caneta e tomar as decisões. mas é inevitável que essas composições, elas ocorram exatamente para que essas pautas inegociáveis, elas possam avançar. Eu acredito e avalio até positivamente esses primeiros seis meses do governo Lula. Conseguimos aprovar aí a reforma tributária, algo que tramitava aí há quase 30 anos no Congresso Nacional e temos muitas outras pautas para avançar. Mas é importante também olhar sem muito preconceito. vou falar de quem eu conheço, o Fufuca, que é líder do PP, do Partido Progressista, é do Maranhão, do meu Estado, é um grande amigo. Ele, sim, fez parte do governo Flavio Dino desde o primeiro governo, ou seja, no primeiro e no segundo, na eleição contra a família Sarney e na reeleição o Fufuca esteve ao lado do Flavio Dino. Agora, na eleição do Carlos Brandão, que foi visto o Flavio Dino, o Fufuca também foi um aliado de primeira hora. tem indicações, duas indicações no governo Carlos Brandão, são gestores que dão resultados, são gestores técnicos, inclusive ligado à agricultura familiar e eu tenho certeza que sendo ele o indicado do PP, eu avalio como um nome positivo que vai conseguir suprir as expectativas daqueles que fizeram L, daqueles que votaram 13, daqueles que votaram Lula. É claro que a gente fica assim, poxa, o PP não esteve ao lado do Lula, não votou 13, fez arminha, votou 22, votou no Bolsonaro. Claro que dá aquele ciuminho, eu que sou do PSB, colegas, companheiros do PCdoB, enfim, mas é do jogo, é da democracia, é preferível chamar para fazer parte de forma democrática do que se render ao orçamento secreto como o governo anterior fez, que foi o maior escândalo de corrupção na história da democracia onde recursos foram destinados para municípios e infelizmente não se transformaram em direitos, em resultados, mas torço e espero que, respondendo também objetivamente a tua questão, que a entrada desses dois nomes, que é a entrada de representantes do PP e do Republicanos no governo federal, não traduza-se em redução do número de mulheres nos cargos de primeiro escalão. Deputado, o senhor falou sobre a importância da ampliação da base do governo no Congresso por conta da aprovação de projetos, mas o que a gente viu aqui, por exemplo, nas últimas sessões foi que, por exemplo, o Partido União Brasil, que propõe o bloco que o senhor é vice-líder, chegou a causar preocupação ao governo pela possibilidade de não entregar os votos necessários, como, por exemplo, na reforma tributária, onde a gente viu uma nota de 39 deputados do União Brasil pedindo o adiamento da apreciação da reforma tributária, isso na semana em que ela foi aprovada. E o União Brasil tem ministérios no governo. Eu gostaria de perguntar se essa substituição, que pode, inclusive, ocasionar a redução de mulheres no cargo de primeiro escalão, se essa redução realmente garante a obtenção de votos na Câmara para projetos que são prioridade do governo, uma vez que um partido que tem ministérios no governo já demonstrou, numa aprovação importante, como a reforma tributária, uma dificuldade de entregar os votos que o governo queria. Olha, Vitor, eu costumo afirmar que ninguém pode ter o conforto da vida de casado com as vantagens da vida de solteiro. Ou você é governo ou você é oposição. Ou você tem as vantagens de ser governo ou você assume as consequências de ser oposição. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para se comportar dessa forma. Vou dar um exemplo. Nós do PSB, eu, por exemplo, não tenho emendas extras, só tenho aquelas que são minhas por direito condicional que todo parlamentar tem, não tem cargos no governo federal e não fico fazendo barganha para votar. Voto porque eu sei que aquilo vai ser bom para a população e se não for bom para a população, vou votar contra. Se juntar os deputados do PSB com os deputados do PDT, nós já temos mais do que os deputados do União Brasil, que tem ministérios, que tem cargos no governo federal. Então, esse tipo de situação acabou a brincadeira, é hora de ter respeito e de ter posição. Não dá para ter diversar, não dá para querer estar do lado do réu ou do lado do autor ao mesmo tempo, mesmo processo. Isso, de acordo com o Estatuto da Advocacia, é, inclusive, errado, não pode. Então, acho que já deu. É importante que a articulação política do governo federal tenha uma posição mais firme e eu acredito que já tenha apurado essas questões, porque é de conhecimento de todos, eu espero e tenho fé de que a partir de agosto, a partir do próximo mês, com a retomada das atividades aí na Câmara, no Congresso Nacional, quem for governo vai se posicionar como governo. E se posicionar como governo de forma a construir, não é dizer sim, senhor, tudo que chega, mas debater de forma democrática e não debater de forma imoral, querendo negociar todo o projeto que chega, mais cargo, mais recurso, mais isso, mais aquilo. E isso não pode acontecer. E aí eu gostaria também de poder aproveitar que o senhor é relator do PL dos planos de saúde para falar um pouco sobre essa área da saúde, já que o governo está recriando a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, e a expectativa é de que com essa recriação ele atenda demandas de partidos que pleiteiam por mais cargos no governo. E aí, o que é importante relembrar é o seguinte, que o próprio governo Lula extinguiu a FUNASA no início do ano porque a equipe de transição havia aconselhado a extinção do órgão por identificar insuficiência em determinados temas, como, por exemplo, obras paralisadas. Então, a gestão de recursos ali foi criticada pelos componentes da equipe de transição e isso fez com que o governo extinguisse a FUNASA e as suas competências passaram para outros ministérios, a Saúde e Cidades. Agora, para poder atender essa demanda dos partidos que se chamam de partidos de centrão, o governo está recriando a FUNASA, a instituição que tinha decidido extinguir antes. O senhor acredita que é possível acreditar, é possível crer num bom funcionamento da FUNASA, numa boa gestão de recursos para que os mesmos erros de antes não sejam cometidos, já que ela está sendo criada por conta dessa questão da relação do governo com o Congresso e não por uma necessidade de recriar esse órgão? Olha, eu faço até uma analogia com o que aconteceu no início do governo Bolsonaro, quando ele unificou vários ministérios em um. Aquela unificação, aquela centralização, ela chegou a um determinado ponto de ser até prejudicial do ponto de vista de gestão, porque eram temas muito importantes como trabalho, previdência social, tudo junto numa pasta só, um gestor só, que não tinha condições de dar devida atenção a questões tão importantes. Agora, tu vê aí um exemplo claro de uma decisão técnica, com fundamentação técnica, e uma tomada de decisão no sentido contrário para contemplar uma decisão com critério mais político. E é isso que se faz num governo de coalizão, equilibrar questões técnicas com questões políticas e no momento em que se retrocede a uma tomada de decisão acertada com índices, com fundamentos, o que se precisa é aumentar essa fiscalização, é descentralizar, mas tem que monitorar. Isso é princípio básico da gestão pública, você tem que delegar, mas tem que ter um monitoramento. E é isso que nós esperamos que aconteça, que o governo, claro, passe a ter mais apoio, que mais partidos passam a ocupar espaço no governo, mas que haja uma descentralização de responsabilidades, mas que haja também um monitoramento para que essas metas de curto, médio e longo prazo possam ser alcançadas. É isso que nós desejamos, é isso que nós esperamos, e eu, como deputado federal, eu vou fiscalizar para que esses resultados aconteçam. A gente não pode ter prejuízo e perda de recursos públicos. Dinheiro não falta, falta é gestão, falta é respeito, é compromisso, é senso de urgência com a população. E assim, a gente consegue garantir que esses resultados cheguem àqueles que mais precisam. Perfeito. Nós conversamos aqui com o deputado federal Duarte Júnior, do PSB, do Maranhão, ele que é integrante da CPMI, dos atos golpistas, relator do projeto de lei que trata dos planos de saúde, também vice-líder do bloco que tem a composição de 173 deputados aqui na Câmara. Deputado, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no nosso programa. A redação de Carta Capital permanece de portas abertas para as suas contribuições. Eu que agradeço a atenção, o convite da Carta Capital, o teu, Vitor, Marina, é um prazer falar com todos vocês, com toda a audiência e destacar sobre o PL dos planos de saúde, da nova lei de plano de saúde 7419-2006, que tramita há incríveis 17 anos na Câmara Federal. O nosso objetivo é agora, no mês de agosto, já nas primeiras semanas, pautar esse projeto, ele tramita em regime de urgência, o relatório já está pronto, logo nos primeiros dias de agosto vou ter uma reunião com o presidente Arthur Lira para que ele possa inserir na ordem do dia e a gente possa melhorar a qualidade de serviço. O objetivo é ampliar o acesso dos serviços de saúde, de plano de saúde a toda a população, impedir, proibir o reajuste ilimitado, irrazoável, não transparente dos planos coletivos, proibir a rescisão lateral do contrato de plano de saúde coletivo que está acontecendo hoje em dia é um absurdo, pessoas que lutam contra o câncer, contra doenças crônicas, pessoas com deficiência, com autismo, com trissomia do cromossomo 21 estão sendo excluídas mesmo pagando dos planos de saúde e isso vai acabar com essa nova lei do plano de saúde e posso aqui destacar como um terceiro ponto muito importante a existência de um prontuário único, ou seja, que vai unificar os serviços de saúde no SUS e na saúde suplementar. Quando o cidadão for no hospital particular e fizer um exame, quando ele for no hospital público, lá estará a informação de tudo que ele fez, isso garante mais qualidade de informação, mais economicidade tanto no SUS como também na saúde suplementar. Então pode ter certeza que a nossa luta pelo consumidor por mais saúde a todos, ela está muito dedicada nesse projeto e agora no mês de agosto com a benção de Deus e a força dos outros parlamentares nós vamos votar, aprovar e garantir mais respeito a todos. Muito obrigado pela contribuição, deputado. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Bom trabalho. Bom trabalho.